Salve, salve galerinha aqui quem tá falando é o Drozam BS do canal Sacó de Pés e canal Drozam BS E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu também tô muito bem, graças a Deus E galera, no vídeo de hoje eu vou trazendo pra vocês um mega tutorial aí pra vocês, certo? Nesse tutorial eu vou tá ensinando duas coisas pra vocês, certo? Criar uma conta secundária Steam e uma conta secundária eFootball 2023, beleza? Vai ser tudo passo a passo, vou tá ensinando a fazer aí a transição de conta pra conta, beleza? Certo? Você tá numa conta primária e passar pra conta secundária aí, tudo no PC, beleza? Galera, vai ser passo a passo, então vamos deixar de enrolação, vamos para o vídeo sem mais demora, né? Vamos lá galera, rapaziada, vai ser passo a passo, beleza? A gente vai aqui ó, passo 1 aqui galerinha, o passo 1, o que é galera? Criar um Gmail válido, se você já tem, pronto, você já tá com o passo 1 concluído, beleza? Eu não vou fazer, é, ensinar a criar um Gmail porque isso, geralmente todo mundo tem mais que dois e-mail aí, certo? Lembrando, tem que ser logado e válido, você tem que buscar lá, é, você tem que ir lá no e-mail, na caixa de entrada do seu e-mail Pra validar lá a conta, beleza? No passo 2, o que é galera? Criar uma conta Steam, beleza? Criar a sua secundária, a conta Steam, certo? O passo 3 vai ser o que galera? Fazer login na sua secundária, certo? Fazer login na sua segunda conta Steam, beleza? Ó, aqui eu vou tá ensinando como fazer login na sua segunda conta Steam, beleza? O passo 4 é criar a sua conta Futebol 2023, secundária, beleza? E aqui vou ensinar como criar a sua segunda conta Futebol, beleza? Pronto galera, vai ser 4 passos aí, o primeiro passo já tá adiantado que a galera já deve ter o e-mail, beleza? Não vou criar o e-mail, inclusive eu tô com o meu e-mail aberto aqui já, ó, o e-mail que eu criei Esse e-mail eu criei pra fazer o tutorial, beleza? Então já vamos para o passo 2, certo? Que é criar a sua conta Steam, galera? Eu vou deixar esse e-mail, esse link aí pra vocês, beleza? Você está logando aí, beleza? Esse e-mail, ó, logando, ó Pra vocês já tá clicando nele e ser automaticamente já... É... automaticamente direcionado para a seção onde você vai criar a sua conta, beleza? Ó, galera, vamos descer lá embaixo, galera, aqui, ó Que vai ter aqui como... bem aqui, galera, ó Aqui embaixo aqui tem iniciar a seção se você já tiver uma conta Como você não tem, você vai criar aqui, ó Iniciar ou cadastrar Você vai clicar em cadastrar a conta Que aí já vai vir para essa parte de cadastrar E aqui você vai tá digitando o e-mail que você criou, beleza? Então vamos digitar o meu e-mail aqui, beleza? Pronto, galera, já digitei aí Agora vamos botar aqui confirmar o e-mail, beleza? Confirmou, galera? Você vai digitar aqui, ó, deixar aqui em país, Brasil Vai falar que não é robô, certo? Ele não pediu pra digitar nada Mas ele pode, às vezes, pedir pra você, é... Fazer aquele diagramazinho pra confirmar que você não é robô E aqui marca essa caixinha dizendo que você tem acima de 13 anos Agora dá um ok, galera Ó, agora, ó Verifique o seu endereço de e-mail, ó Você receberá uma mensagem da stream, pra lá Drozam, para concluir... No e-mail, Drozam, para concluir a configuração da conta Aguarde a verificação, beleza? Então, ó, já recebi o e-mail Vocês podem ver aqui, ó, já chegou aqui, ó Certo? Cliquei aqui Porra, meu... Mano, eu tô com problema no mouse Clic duplo Bom, galera, aqui, ó, é só verificação de e-mail Certo? É só eu clicar aqui e pronto, galera Ó, vamos clicar aqui, certo? Aqui, ó, o e-mail verificado Ó, volte a janela de cadastro Para concluir a sua... Concluir a sua criação da sua nova conta Steam Você já fecha esta janela Já pode fechar esta janela, né? Então, vamos fechar devagar, pronto E fechei... Ah, pensei que ia fechar da errada Pronto, galera, agora aqui a gente vai colocar o quê, galera? O nome, ó Nome da sua Steam, beleza? Então, galera, eu vou colocar aqui o nome da minha Steam Vai ser... Mano, eu vou colocar... D... Db... Dbs Vamos ver agora se vai, galera Eu botei ali o underline ali Pronto, mano, era só o underline, galera O underline que tava errado lá, beleza? Pronto, galera, conseguimos já fazer a nossa conta aí, beleza? Pronto, mano, nossa conta já foi criada aqui, galera, beleza? Olha como é que tá a nossa conta aqui, beleza? Ó, vem ver nosso perfil Aí você vai em perfil lá, né? Clica, ó Tá aqui Ó, vamos iniciar a sessão aqui, galera Com... Com o nome que tá lá, né, mano? Que... Aquele nome lá que é Drozan Sacode, né? Drozan Vamos lá, Drozan Porque ficou o nome do... Do nosso e-mail, mano Drozan Sacode Agora vamos colocar a senha, né? Aquela senha lá Que a gente colocou lá, beleza, galerinha? Pronto, mano Vamos ver se vai iniciar Se iniciar a gente vai poder... Ó, ver aqui que... A sua senha... Não, mano, acho que foi o nome mesmo, mano O nome é aquele mesmo que a gente botou, né, mano? D... É DBS Underline Sacode É aquele mesmo Desculpa, galera Endereço errado Pronto Certo Ó Ficou ok, mano Tamo aí, mano Certo? Estamos... Aqui tá com esse nome aqui, galera Mas isso aqui futuramente vocês podem editar lá, beleza? Configurar aqui o nome que vocês quiserem botar aqui, mano Aqui é como se fosse o nome principal Pronto, galera Já criamos aqui a senha, mano Ó, nosso e-mail, certo? Tudo direitinho Certo? Criamos direitinho, galera A gente agora vai fazer o que? Vai logar na Steam, beleza? Pronto Terminamos esse passo Certo? Vamos ver o que é o segundo Terminamos Pera aí É... É... Pera aí, galera Pronto, galera Agora a gente vai para o... A gente já terminou aqui a criação da nossa conta Steam Ó, posso... Agora o passo 3 é fazer login na sua segunda conta secundária Que será a minha terceira conta, certo? Eu já posso fechar aqui, galera Esse aqui, ó E vou abrir a minha Steam, mano Se ela já estiver aberta aqui Ela não tá aberta, ó Vamos abrir a Steam Certo? Vamos abrir a nossa Steam Com certeza ela pode já estar logada em alguma conta, beleza? Eu tenho duas contas aqui, beleza? Vamos lá Deixa ela abrir, demora um pouco Lembrando que... Vou dar uma acelerada de vez enquanto aqui Pronto, mano Ela tá logada na minha conta principal, galera Aqui, ó Galera, pode... Ó, você abre a sua Steam Fechou a Steam Aí você vem aqui nesse... Nessa parte da barrazinha aqui, beleza? E você vai clicar aqui no... Nessa bichinha aqui É... Nessa setrinha aqui Pra aparecer aqui a Steam, ó Apareceu a Steam Clica aqui Clica com o botão direito E você vai lhe apertar aqui, ó Big Pictury Clica em Big Pictury Certo? Desculpa a pronúncia aí Certo? Ela vai abrir o painel da Steam De login, mano Ó, vocês podem ver que eu tô logado Com a minha conta principal, beleza? Então a gente vai fazer o que, ó A gente vai tirar a sessão aqui, ó Finalizar a sessão Aí ela fecha Ela não fecha Bota finalizar a sessão Ela só vai, tipo, relogar Aí ela reloga automático, certo? Relogou automático Você vai agora Entrar com a sua conta nova Que você criou Que será a minha terceira conta Já tenho essas duas Agora eu vou pra terceira conta aqui, ó Qual era o nome? Era DBS Beleza? Sacode Pronto, mano Aí Agora vamos iniciar a sessão Agora eu botei a senha e tudo Lembrando Não pode errar as logins Tudo Pronto, galera Já tô logado com a minha segunda conta Beleza? Ela tá aqui como Drossan Sacode Mais o login aquele Depois que você logou na sua conta Se você quiser alongar em outra Você vai fazer o que? Você só vai finalizar a sessão E voltar pra sua conta Certo? Beleza? Vamos fazer Ah, pronto, ó Vamos lá Vamos finalizar de novo aqui, ó Ó, vamos lá Vamos fazer tudo passo a passo Primeiro, terminei tudo Eu vou entrar no jogo O que é que eu faço? Não vou Não aperta sair Steam Aperta sair do Big Picture Saiu do Big Picture Você já pode entrar no jogo aqui, galera Beleza? Mas não Não vou entrar Vou ensinar Ah, mas eu quero jogar com a minha conta principal E agora, Drossan? Que tá logado naquela Na conta que eu criei Mano, você vai fazer a mesma coisa Você vai fazer o procedimento Mesma coisa Clica aqui na setrinha Você vai na Steam Clica com o botão direito E vai em Big Picture Vai abrir de novo aqui O Big Picture Certo? Que é o painel de contas aqui, né? Que tem biblioteca, loja e tal Mano, aí você vai fazer o que? Você vai clicar aqui, ó Você vai clicar sempre nessa opção aqui Que parece o botãozinho de fechar, né mano? E você vai fazer o que? Finalizar a sessão, mano Porque aí vai sair da minha conta que eu criei E eu já vou poder entrar na minha conta Lembrando Tem que ter a senha, galera Beleza? Você tem que saber a senha da sua conta principal E das suas contas Sempre, mano, ó Aí eu vou ir logo na minha aqui, ó Drossan, certo? Vou ir logo aqui, ó Eu boto a senha E tá E entro com ela, beleza? Certo? Entenderam aí, galera? Então, mano É mais É fácil Lembrando que eu não vou entrar com ela Porque a minha senha eu deixo guardadinha Eu não decorei ainda Mas se vocês Sempre deixam num bloquinho de nota Alguma coisa aí A senha é fácil pra vocês lembrar E poder entrar Então, pronto, galera Já loguei lá Aí, lembrando Saí do Big Picture Saí, mano Pronto Terminamos o passo Terminamos o passo 3 Ensinei a vocês Fazer o processo De logar E trocar de conta Beleza? Agora, ó Aqui, ó Eu vou ensinar Como fazer login Na sua conta segunda Acabei de ensinar A vocês fazer Agora o passo 4, galera Criar Criar sua segunda Conta eFootball Aí, pronto, mano Já tá com a sua Conta nova ligada Vamos agora No eFootball, mano Abrir o eFootball Beleza? Ele vai, tipo Aparecer essas Coisas aqui Normal Você aceita Porque é a primeira vez É como se você Tivesse entrando A primeira vez no jogo Você baixou o jogo hoje E você vai entrar A primeira vez, galera Lembrando que não vai Instalar jogo nenhum Porque o jogo Já está atualizado Aí pra vocês Fazemos live Todo dia no YouTube Aí No nosso canal Sacode Pés E logo depois Vamos fazer live Também no DrosABS Beleza? Lembrando, galerinha Quem quiser colar Na nossa live lá Já cola lá Também não esqueçam De deixar o like Comenta aí O que vocês não entenderam Comenta se vocês gostaram Certo? Pra subir o vídeo aí, mano Pra recomendar aí O vídeo aí, galera Comente e deixa o like Beleza? Isso ajuda demais O canal, certo? A nós trazer mais conteúdo Desses tipos, beleza? E se você estiver Querendo algum tipo De conteúdo, mano Comenta aí Ah, Idrasão Tu pode trazer isso aqui Que eu vou lá, mano Dou uma pesquisa Eu posso ter mais tempo Um pouco mais tempo Que vocês, certo? Eu dou uma pesquisada lá E vou trazer aí O conteúdo pra vocês, beleza? Pronto Conectou, galera Ó, cabaço, mano Tá cabaço Você vai criar outra conta Ó, Brasil, né? Idioma brasileiro Ó, região Brasil Beleza Brasil, mano Eu tô Continuar, mano Continuar Beleza É, termo tal Marca ok E aceitar Beleza É, concordo Aceitar Beleza Tamo criando a nossa conta Nome, galera Fui aí, mano Pronto Beleza Criei o nome do meu usuário, né? Usuário que é pra mim Sempre tá entrando aqui Que é o usuário que vai aparecer ali naquela primeira Nomezinha na parte de cima, né? E do time também, beleza? Geralmente aí você tem que ter esse nome aí, mano Mas você pode editar isso aí mais pra frente, beleza? Vamos Vamos É, escolher a região, mano Tipo Vamos escolher o Fortaleza Como sou cearense Estarei escolhendo o Fortaleza aqui Pronto É, time Eu boto o nome de que eu quiser Mas não vou botar agora Certo? Vocês podem editar isso depois Tanto o login Tanto o usuário Ó, time criado Pronto, galera Já criamos aqui Já fizemos o login Já ganhamos aí o primeiro login diário E ganhamos um contrato Sei lá, adicionado Vários contratos selecionados Esse adicionado Como assim, galera? Eu não vou criar conta Caraca Olha o tanto de bagulho lá Que eu ganhei lá, galera Mano Ah, não Mas é tudo Pegue seus prêmios Beleza Ó, agora vamos pegar os prêmios, né? Foi que eu ganhei, mano Já pensou que eu ganhei tanta coisa aqui em massa? Ah, mano Foi sete Eu pensei que eu tinha ganhado várias coisas, mano Ah, mas eu ganhei uns contratos selecionados aí, mano Ah, mas é os Norte-coreana aqui, mano Três aqui Três aqui Três aqui Ah, mano É só os três contratos aí, mano Depois nós olha Bom, galera É isso, mano Espero que vocês tenham aprendido a fazer o processo E é simples, mano Dificuldade nenhuma, certo? Se você não sabe fazer o login O login é aquele que eu acabei de ensinar vocês, né? Vocês vão lá no BigPicture Lá na Steam E faz a... É, clica lá E vocês vão fazer a troca de conta, beleza? Quando eu quiser voltar pra minha conta primária Eu vou lá, certo? E troco Sempre isso Não precisa sair da Steam, mano Você vai lá e troca, beleza? Você vai ter que só apenas saber as suas duas senhas Da principal e a senha da sua conta que você criou Lembrando, não esqueça Anote algum conto, certo? Porque senão você vai ser ruim de logar Se você não souber as senhas, mano, beleza? Só saia da sua conta se você souber a senha, por favor Ou se não souber, tente buscar uma maneira de recuperar a sua senha, beleza? No mais é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha a live Olha a live Cole na nossa live lá, certo? A partir das 7 horas nós estamos lá Um abraço Fica com Deus Até o próximo tutorial Lembrando Deixa o like Comenta Compartilha Tamo junto É nóis Valeu Valeu Até a próxima Fica com Deus